Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer uma sugestão de Páscoa para quem infelizmente não pode comer chocolate porque é diabético ou porque não gosta ou porque fez alguma promessa e não pode comer chocolate, então eu trouxe essa ideia que é um kit maravilhoso para banho com coisinhas de chocolate, só tomem cuidado com as crianças porque ficou tudo muito lindo, muito cheiroso e muito gostoso e o melhor chocolate que é super bem para a pele, então se você quer aprender a fazer essa lembrancinha maravilhosa de Páscoa e sem gastar muito é só continuar assistindo o vídeo. Então pessoal, eu vou deixar essa tagzinha lá no blog para vocês, para você só imprimir aqui eu tive que imprimir em duas folhas, mas essa daqui eu vou fazer a montagenzinha e vou deixar ela numa folha só, tá? Então você vai imprimir uma folha só, não imprimir num papel mais grossinho, mas você pode imprimir no sulfite ou fazer a tag que você quiser. Então aqui a gente vai começar pelo esfoliante, a receita do esfoliante caseiro. Então você vai cortar sua tagzinha aqui, eu vou cortar ela bem direitinho, bem certinho e vou colocar ela com papel contact, né? O contact transparente no meu vidrinho que eu escolhi. Se você não tiver o contact, você pode usar aquele durex mais larguinho também que vai dar super certo, tá? Mas aqui eu tenho, então eu vou usar o contact. Então eu vou cortar ela aqui e volto para a gente continuar. Então pessoal, cortei a tagzinha, agora eu vou pegar o contact e eu vou virar ele aqui, ó. Vou tirar a proteção dele, vou virar ele com a parte colante para cima, aqui na minha mesa. Vou colocar a tagzinha no meio. E aí a gente vai colar no nosso potinho. Então eu vou escolher esse potinho. Pode ser o potinho no tamanho que você quiser, no tamanho que você tiver. E você vai colar, também não tem segredo nessa parte, tá? Então você vai colar bem bonitinho, bem direitinho, tirar as bolinhas, colar com calma. Aqui eu não posso colar com muita calma, senão o vídeo fica muito longo. Tá? Então você etiquetou o seu potinho com o que vai ser. E agora nós vamos preparar o esfoliante, tá? Então deixa eu ajeitar aqui, essa partezinha, ó. Tirar um pedacinho. Ficou assim, ficou bem bonitinho o nosso potinho. E aí a gente vai preparar o nosso esfoliante de chocolate. Então eu tenho aqui 4 colheres de sopa de açúcar. Tá? 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Não é o achocolatado, esse que a gente coloca no leite e toma. É o chocolate mesmo, tá? Nessa receita aqui até dá pra usar o achocolatado, mas eu preferi usar o chocolate, porque o cheiro é bem mais forte. Tá, ó. Então a gente vai misturando. Fazendo essa mistura. Eu coloquei 2 colheres de sopa, não muito cheias, do chocolate, ó. Vai render bastante. Eu acredito que vai encher o meu cote. E aí, vou até tirar um pouquinho pra fazer depois. Pra não fazer meleca aqui, né? Então aqui, ó. A gente deixa aqui. E aí eu vou colocar, no caso eu não tenho óleo de coco, tá? Seria o melhor pra fazer esse esfoliante. Então eu vou colocar o azeite de oliva extra virgem. Se você tiver óleo de coco em casa, fica até melhor a receita, tá? Então você vai colocando e misturando. Com o óleo de coco, a consistência fica melhor. E tudo mais. Mas eu não tenho, então eu vou utilizar o azeite de oliva, que é o que eu tenho. Tá? Então pra quem já tem óleo de coco em casa, é uma boa usar. Porque até o cheirinho fica um pouquinho mais agradável, né? Porque o azeite tem um cheiro forte e vai misturar com o chocolate. Mas também o chocolate vai se sobressair. Então não vai ficar com cheiro de azeite nem nada. E é muito bom que é um esfoliante que já ajuda a hidratar a pele. Tá? Então você vai colocando o tanto de azeite ou de óleo de coco conforme for pedindo. Então aqui não tem muita medida. Então vai. O tanto que vai pedindo, você vai colocando e mexendo bem. Não pode deixar ele muito líquido. E também não muito grosso. Tá? Então você vai misturando bem. Ó, o meu já tá quase no ponto. Um pouquinho mais. Então aqui você vai mexendo bem, misturando bastante. Então agora a gente vai colocar no potinho. Então agora a gente vai colocar no vidrinho, ó. Ele fica assim. E aí você põe, né, no tamanho do vidrinho que você quiser. Essa tagzinha que eu fiz é pra esse vidrinho maior. Se você fizer um vidrinho menor, na hora de imprimir você muda o tamanho. Tá? Então você coloca aqui no seu potinho. O meu acho que não vai encher. O que mais vai ficar bonitinho. A quantidade que eu tinha pego era suficiente. Mas aí eu diminui. Então vai ficar faltando um pouquinho, tá? Em casa vocês evitem pôr a mão aqui que nem eu estou fazendo. Mas esse aqui sou eu mesma que vou usar. Então não vai ter problema, tá? Mas se for pra presentear não coloca a mão, não, tá? Fica melhor. Aí é só tampar e o nosso esfoliante está pronto. Então pessoal, fiz o restante, aquele pouquinho que eu tinha deixado separado. A gente vai colocar aqui no potinho. Que eu vou deixar meu potinho bem bonitinho, bem cheinho. Então vocês escolham um potinho legal pra pôr. Um potinho. Em casa eu tento não fazer tanta sujeira quanto eu faço aqui. Mas a sujeirinha faz parte, ó. Então encheu o nosso potinho, ficou bem mais bonitinho. E é a quantidade que eu falei pra vocês mesmo. 4 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres rasas de chocolate em pó. Ok? Então ficou assim, ó. Esse vidrinho chininho de esfoliante pro corpo. Então agora vamos ao próximo produtinho. Então agora vamos pro nosso sabonete líquido. Eu fiz a mesma coisa, cortei a tagzinha. Vou pegar o nosso contact. Tá? Então vou tirar aqui o contact, ó. Vou colocar aqui com a parte de colante pra cima. Vou pegar a tagzinha, vou colar aqui no meio. Tá? E a gente vai aplicar aqui no nosso vidrinho. Esse vidrinho eu paguei 1 real. Numa lojinha de 1 real. Tá? Então você cola certinho, bem bonitinho. Aqui ficou um pouquinho pesadinho. Então a gente tira. Vai colando novamente. Em casa aí vocês colem com calma, bem bonitinho. Pra não ficar ruguinhas no plástico, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais depressa, então a gente fica muito, muito, muito louco, tá? Então fica assim, ficou com a etiquetinha. E agora a gente vai preparar o nosso sabonete líquido. Na verdade você já pode comprar esse sabonete pronto, que já tem de chocolate. Mas se for um pouco difícil, você vai precisar de um sabonete líquido normal. Aqui eu tô usando um sabonete da Flores e Vegetal. Que é um sabonete de baunilha. Tá? Mas pode ser o sabonete líquido que você tiver, que você conseguir comprar. Então, deixa eu deixar aqui pra não fazer sujeira. E a gente vai colocar. Eu vou colocar mais ou menos uns 250 ml. E a gente vai adicionar chocolate em pó, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, pode ser qualquer marca, tá? Vou mostrar aqui, ó. Chocolate em pó solúvel. Esse com 32% de cacau. Esse da marca MK. Pode ser da marca que você tiver. Pode ser aquele do famoso do padre. Tá? Pra essa receita que eu não aconselho que tenha açúcar. Então, o achocolatário não vai dar certo. Então, aqui eu tenho mais ou menos duas colheres de sopa. Se não ficar na consistência, na cor que a gente quer, a gente adiciona mais um pouquinho. Tá? E é só misturar. Então, esse aqui você vai ter que comprar o sabonete. A não ser que você saiba fazer um sabonete líquido caseiro. Você usa o que você sabe. Se você não souber, você compra. E já temos um sabonete de chocolate. Se você conseguir encontrar um sabonete líquido. Se você conseguir encontrar um sabonete líquido branquinho sem cheiro, é melhor ainda, tá? Deve ficar com cheirinho de sabonete. E é ótimo pra pele, porque o cacau é bom pra pele. Então, a gente vai colocar agora no nosso vidrinho. Eu tô com medo da sujeira, mas vamos lá. Uh, vou fazer sujeira. Então, você vai colocando aos pouquinhos. Gente, tem que tomar cuidado com esse kit, porque as crianças podem querer comer. Tá? Então, quem tem criança em casa, ou se você for fazer, representar alguém que tenha criança, peça pra tomar cuidado, pra que não tenha nenhum acidente, ok? Esses produtos são pra pele, são produtos de higiene. Mas eles ficam tão bonitos, tão gostosos, que as crianças vão ficar com vontade de comer. Então, vou preparar mais um pouquinho. Tá? Preenchi meu potinho. Então, vou preparar mais um pouquinho e volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, fiz mais um pouquinho do sabonete líquido. Completei, ó, pra ficar bem cheinho, bem bonito. Tá? E agora, vamos fazer o sabonete em barra. O que nós vamos precisar de sabonetes? Tá? Vou estar usando duas unidades de 90 gramas cada um. Eu queria usar o sabonetinho branco, mas como eu não encontrei aqui em casa, eu também resolvi não sair pra comprar. Eu vou fazer com ele rosinha mesmo, mas depois a gente vai colorir. Então, não vai ter problema. Então, eu vou usar um sabonetinho aqui, que é cor de rosa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ralar os dois sabonetes, tá? Em um ralo fino. E daí, eu volto pra gente continuar. Vou começar a ralar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, é só ir ralando mesmo, um pouquinho de paciência. Se você não tiver um ralinho, assim, você pode cortar os pedacinhos na faca, mas vai ficar mais complicado. Então, você ralando ele, fica mais fácil, tá? Então, eu vou ralar os dois sabonetes e volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu ralei dois sabonetes aqui, hein? Eu acabei mudando. Eu pus um desta marca, Iquati, que é o rosinha. E coloquei um palmolive, tá? Aqui também é o rosinha. E aqui eu vou adicionar 120 ml de água fervendo pra derreter esse sabonete, tá? Então, aqui é só a gente ficar misturando, mexendo bem, até esse sabonete dissolver, tá? Se precisar, que eu acredito que não vai precisar de mais um pouquinho, a gente coloca mais uns 50, 60 ml de água pra dissolver tudo. E vai mexendo até que dissolva completamente esse sabonete. Quando ele dissolver, a gente vai acrescentar o chocolate em pó pra dar a cor, tá? Então, aqui eu vou ficar mexendo, misturando bem, até dissolver, e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, ó, ele já derreteu, ficou assim, ó. Ele tá bem grosso, bem consistente, tem pedacinhos ainda, mas eu não vou adicionar mais água, senão vai demorar muito pra secar. E aqui eu vou adicionar o nosso chocolate. Eu coloquei duas colheres de sopa bem cheia de chocolate. Se você comprar um sabonetinho branco, é melhor. Ah, se você tiver um sabonete branco pra tá usando nessa receita, que é melhor, ó, porque não fica esses pedacinhos coloridos aparecendo, tá? Então, ó, ficou assim, ficou parecendo uma massa. E aí eu vou colocar. O certo seria eu colocar nessas formas de ovos, tá? Só que essa aqui eu tenho é muito grande, é de 150 gramas, depois não vai caber na minha embalagem. E como eu não comprei a pequenininha, eu vou tá utilizando esta forminha aqui, que é de trufa, tá? Trufa, bombom. Então, eu vou tá fazendo nela, tá? Então, eu vou encher essas forminhas com esta mistura. Completa bem, tá? Dá uma apertadinha pra caber todo mundo. Aí você acerta aqui pra ficar bem bonito. E coloca na forminha, como se estivesse fazendo chocolate realmente. Tá, ó. Aqui fica um pedacinho muito grande. Então, você acerta, faz bem bonitinho. Eu acredito que um sabonete dê pra fazer uns seis, tá, pessoal? Eu coloquei dois aqui, mas eu acho que foi muita massa. Então, talvez um sabonete seja o suficiente, ó. Vai sobrar bastante, que eu vou ter que fazer outra forminha. Se você quiser fazer em formato de coelho, em outros tipos de formato também, que lembra o chocolate, também vai ficar bem bonitinho. Eu queria fazer em formato de ovinho, mas a minha forma, que acho que é de 50 gramas, eu acho que eu joguei fora de chocolate. Só tenho essa de 150. Aí vai passar muito, vai ficar muito feio na minha embalagem. Então, eu resolvi fazer em formato de trufa. Tá? Então, aqui eu vou completar mesmo e esperar secar. Acho que uns 20 minutinhos já vai estar bem sequinho pra gente desenformar. Se tiver muito calor na sua cidade, você pode colocar uns 10 minutinhos na geladeira, daí ele chega rapidinho no ponto, ó. Então, eu vou completar a outra forminha e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, a embalagem, ó, é aquela embalagem de caixinha de ovo mesmo, com seis unidades. E eu vou estar pintando. Você pode pintar com qualquer tinta que você tiver. Pra facilitar e ganhar tempo, eu vou passar o spray prata. Tá? Mas você pode usar qualquer tinta que você tiver. É tinta de tecido, dá pra pintar. Então, eu vou passar o spray, que pra mim é mais fácil. Aqui, ó. Então, eu vou passar duas camadas e depois eu volto com ela pronta pra vocês. Então, pessoal, cortei a tag e passei o contact nela. Só que não dá pra colar com o contact na minha caixinha. Então, eu vou colar com a cola quente, tá? Ó, o tamanho ficou ótimo pra pôr nesta caixinha. Então, ó. Então, é só colar com a cola quente mesmo. Pra segurar aqui. Pra você saber que não são ovos e chocolate, são sabonetes, ok? Então, agora, vamos desenformar os sabonetes pra pôr na nossa embalagem e terminar o nosso presente criativo de páscoa. Então, meus amores, já passou o tempinho. Passaram uns 20 minutos. Eu deixei 5 minutinhos na geladeira, ó. Já endureceu. Aí, eu passei uma faquinha pra tirar todo aquele excesso que tinha ficado. E aí, a gente tem que também pegar uma faquinha e colocar aqui, ó. E passar na volta pra que ele solte com maior facilidade, ó. Quando você começa a passar, ele já solta, ó. Então, você coloca a faquinha com cuidadinho pra não destruir também o sabonete, ó. E vai passando que ele solta todinho, ok? Então, aí a gente vai virar aqui. Vou virar aqui na minha mesa mesmo. Tá? Depois já sai. Depois eu já tinha... Vou mostrar esses dois aqui pra vocês, tá? Na hora de colocar na forminha, preenche bem pra ele não ficar com esses buraquinhos que o meu ficou, ok? E aí, você tem duas opções. Você pode embalar somente no... No plástico filme, tá? Eu deixei uns pedacinhos cortados aqui. Deixa eu embalar um pra vocês. Então, você embala... E ele... E coloca na caixinha. Você pode embalar ele no plastiquinho filme. E depois embalar no papel chumbo, que é próprio pra chocolate, tá? Então, ó. Aqui eu tenho esse. Então, a gente coloca ele aqui. E embrulha como se fosse uma trufinha mesmo. Só é perigoso pras crianças confundirem realmente com chocolate e querer comer, tá? E daí, a gente monta na caixinha que a gente fez. Então, você pode pôr dois assim. Dois assim. E eu vou embalar alguns no prato. Daí, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal. Agora, minha mãe vai mostrar pra vocês como que vai dobrar a toalha que vai junto no kit de coelhinho, tá? Então, eu preferi filmar e ela ir fazendo pra gente. Essa é uma toalha de rosto bem grande. A gente comprou. Mas você pode usar aquelas toalhinhas menores, tá? Que vai ficar super legal. Mas aqui a gente vai usar uma toalhona grande mesmo pra ficar um coelhão no nosso kit, ok? Então, você vai enrolando uma das pontas até a metade. E vai enrolar a outra ponta também até a metade. Vamos ver. Vamos ver. Vai ser um coelho amarelo. Se você fizer um coelhinho branco também vai ficar super lindo, hein, gente? Pra quem for comprar a toalhinha dê preferência em comprar na cor branca pra ficar bem bonito. Fica um coelhinho branco. Então, dobramos. Aliás, mamãe dobrou até a metade. Dobra até a metade novamente. Vocês estão conseguindo ver direitinho, ó. Dobrou. E agora vai passar elastiquinho de cabelo. Sabe aqueles elastiquinhos de cabelo? Um elastiquinho de fazer pulseirinha? A gente passa, ó. Super facinho de fazer esse coelhinho. Ou melhor, uma coelhinha. Vou colocar um lacinho nela ali. Tá? Então, aqui é o nosso coelhinho. Praticamente pronto. E agora a gente vai enfeitar ele. Colocar os olhinhos, o narizinho. Então, todo o nosso coelhinho e lacinho, tá? Daí eu volto pra mostrar pra vocês, ó. Ficou assim, ó. Ficou com um espacinho pra colocar. Ele ficou muito lindo. E agora a gente vai fazer a carinha dele. Então, pessoal, o coelhinho pronto. A gente vai colar o focinho. Eu fiz com papel colorido mesmo. Se você quiser, você pega o molde aqui da... da internet. Tá? Eu fiz a mão mesmo. E tô colando com fita dupla face. Geralmente, as pessoas colam com cola quente. Só que depois estraga a toalha. Tem um tipo de cola quente que não sai. Tá? Então, deixa eu colar o bigodinho primeiro. Na verdade, o bigodinho vai antes do focinho, né? Deixa eu deixar ele ali. Então, eu fiz a mão. Tá? Bem bonitinho. Olha, gente. Que coelhinho mais estiloso. Aliás, é uma coelha. Tá? O bigodinho você faz do tamanho que você quer. Como eu disse, dá pra imprimir da internet o modelinho. Se você não consegue fazer a mão. Você imprime. Se eu lembrar, eu deixo aqui o moldezinho que eu pego da internet pra vocês. Olha, gente. Que coisinha mais linda. Vai ser uma coelhinha. Agora, eu tô tentando tirar a fita dupla face aqui pra colar os olhinhos. Olha. Gente, quem que não vai adorar ganhar uma toalhinha dessa? Principalmente pra quem não come chocolate, que a gente nunca sabe o que que dá na Páscoa pra pessoa. Todo mundo ganhando chocolate e a pessoa sem ganhar nada. Vamos dar um kit. Bem bonito. Você cola bem bonitinho. Aqui eu vou colocar uma presidinha na orelhinha dela. Pra fazer um charmezinho especial, gente. Olha que lindo. Tá apaixonado por esse coelhinha? É muito lindo. Agora, vamos montar o kit com tudo que a gente fez. Então, pessoal. Pra montar, eu vou utilizar essa cestinha que eu tenho em casa. Ela foi bem baratinha na época que eu comprei. Aí, eu vou colocar a nossa toalhinha. Eu vou colocar a coelhinha com a cabecinha assim pra fora. Pra ficar bem bonito. O sabonete líquido de chocolate que nós fizemos. O esfoliante também de chocolate. Tá? Aí, você ajeita direitinho. A nossa caixinha de sabonetes. Que tá super lindo. Você pode pôr ela abertinha ou fechada. Vai ver seu gosto. Ó. Aqui. E agora, a gente vai pegar um papel silofane, né? A gente vai colocar a nossa cestinha. Vamos juntar as pontas. Tá? Você compra um no tamanho que vai dar certinho pra sua cesta. Tá? O meu aqui vai ficar um pouquinho pequeno. Mas é só pra mostrar mesmo pra vocês, ó. Depois eu ajeito ele aqui. E pra finalizar, a gente finaliza com o lacinho mágico. Daqueles também que é super baratinho. Já deixei o meu montado aqui. E aí, é só você amarrar. Tá? Essa dica eu achei bem bacana. Pra quem não pode comer chocolate na Páscoa. Existem muitas pessoas que são diabéticas. Existem pessoas que não podem comer chocolate no momento. E você nunca sabe o que dá de presente, tá? Então, essa dica eu achei bem bacana. Você montar um kit com produtinhos que a pessoa pode utilizar. Com a toalhinha que também é super útil. E você vai agradar a pessoa que não pode, nesse momento, ou que não pode comer o chocolate em si. Tá? Então, essa foi uma ideia criativa. Que eu espero muito que vocês tenham gostado. Que aproveitem essa ideia. Tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.